Um velho avô disse a seu neto que veio até ele com raiva de um amigo que havia feito uma injustiça com ele. Aí o avô com muita sabedoria falou o seguinte, deixe-me te contar uma história. Eu mesmo algumas vezes senti grande ódio daqueles que me magoaram. Todavia o ódio corrói você, mas não fere o seu inimigo. É o mesmo que tomar veneno desejando que seu inimigo morra. Então lutei muitas vezes contra estes sentimentos. E ele continuou, é como se existissem dois lopos dentro de mim. Um deles é bom e não magoa. Ele vive em harmonia com todos ao redor dele e não se ofende quando não se teve intenção de ofender. Ele só lutará quando for certo fazer isso e de maneira correta. Mas o outro lobo, ah, o outro lobo, o outro lobo é cheio de raiva. Mesmo as pequenas coisas o lançam um ataque de ira. Ele briga com todos, o tempo todo. E sem qualquer motivo, por motivos pequenos, banais. Ele não pode pensar porque sua raiva e seu ódio são muito grandes. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil de conversar com estes dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. Então o garoto olhou intensamente nos olhos do avô e perguntou, Qual deles vence, vovô? Aí o avô sorriu e respondeu baixinho, Aquele que eu alimentar com mais frequência.